A CIDADE NO BRASIL Fica Já apontou a porta da bomba Fica grandma Fica grandma Fica grandma Pau no cú Sai Fica grandma Fica grandma Fica grandma Fica grandma Não sei nem o que foi Tudo que foi Eu posso usar um pouco de fogo no caminho Ah, o espalho não é. Deve ter Kikiaw logo. Se tem Kikiaw é para usar, cara. Se tem Kikiaw aí é para usar a porra do Kikiaw. Então eu vou usar o Kikiaw mesmo, uso de novo também, ó. Palme, palme. Eu morri agora, sabia, palme no cu porque o amigo fogo tá ligado, palme no cu. Você faz isso. Todo mundo tá escutando isso porque eu tô um foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se. Agora eu vou descontar aqui quem me matou. Eu vou descontar aqui todo mundo. Pra todo mundo receber a fila aí, tá legal? Ok, senhor. Vamos lá. Pega-se, senhor. Ele deve ter uma falsidade. Eu quero que você cheguei. No caminho. Lá está o bombeiro. Foda-se, estou indo. O inimigo está amado. Temos que chegar logo. Não é que ele planta a bomba. Não é que ele planta a bomba. Eles não estão aqui. Oh, não! É, eles vão plantar na área B. A bomba está na terra aqui. Eu vou derrubar a bomba. Três para ir. Três para ir. Há dois inimigos à esquerda. Você fugiu. Há alguém à esquerda. Por favor, coloque-a, senhor. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei mais o que eu estou fazendo. Nossa, que delícia. Deixa eu matar logo. Vou levar uma pra casa logo. Tá, tá. Vamos embora. Falta um. Agora vai começar um mistério. Onde será que ele está? Tá, 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 tá. Então, se tiver essa edição, né? Mas pena que eu não tenho internet, né? Porque eu não tenho como pagar. Sal no cu. Tá, cadê ele? Cadê ele? Bora terminar logo essa baca. Porque aqui dentro do quarto está muito quente. Matei um mistério, foda-se. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Eu quero saber onde está a puta. Ufa, vamos lá. Vamo lá! Ele está. Eu vou guardar a bomba. Ei, sim. Acrediço. Volta um minuto. Vento um minuto. Eu não tenho nada. Tônel. Clique. Vento. Vou guardar a bomba. Relatório em equipe. Relatório em equipe. Relatório em equipe. Eu tenho a bomba aqui. Ah, tudo clear. Tudo clear aqui. Tudo certo. Vocês vão ganhar. Eu acho. Meus amigos são muito burros. Ganhamos, ganhamos. Ok. E estamos começando outra partida. Vamos lá. Eu vou cair. Eu estou com você. Eu vou te ajudar. 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 Ele tem o botão. O que é isso? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. A gente pode ajudar para você. Graças ao vosso�定ista! A gente vai te ajudar. O que é isso? O que é isso? A gente vai te ajudar. Apenas um! Apenas um! Apenas um! Sabe, olha isso! Afinatório, vem! Fale! 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 Fale, bicho! Fale! 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 Terroristas ganham! Fale! UUUUUU Nigo, você parou por quê? Não, sério. Gente, é... meu microfone é muito ruim se vocês puderem me ajudarem, né? vai chegar... Chegar a... 10 inscritos, obrigado de nada Eu estou tentando, estou tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. O que é que eles vão vir por aqui agora? O que é que eles vão vir por aqui agora? Fio da puta! Mais já! Aficionado, roger. Aficionado, roger. Um pouco de um ovo aparece do nada e vem em cima de mim. O inimigo está encontrado. Você é muito lento, velho. Oh, não! Vejam que ele vai e a proteção dos perigos. Eu vou em cima! Fio da puta! Filho da merda! Fio da puta! Filho do caralho! Filho da piroca! Filho do.. Tenha assistência! Me batida! Ah, eu matei um! Matei um com uma bomba. Pau... Toma aí. Ok, vamos continuar. Mais um jogo. Não esqueça de ver gente. Minha live. Está fechado? Eu vou caminhar. É, na terra do Neverland. É, na terra do Neverland. Eu vou com você. Cuidado. Se eu jogar essa bomba aqui, tirou 10 minutos da minha vida. Ela vai levar no cu agora. Parece um plano. Ah... Que muito puto velho. Joga as bombas em mim. Acho que eles vão vir pela aqui, viu? Era bem todo mundo ligado aí. Cobra-me. Cobra-me. Roger. Roger isso. Eu sigo. E aí? Ei, eu vou com você. Eu vou caminhar. Eu vou caminhar também. Eu vou caminhar também. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. os escudeiros carai foi linda essa parte aí devia ter tirado um pênis então tipo sim gente eu morri em né como você pode ver vinte é 15 segundos atrás é tipo assim eu pausei quer dizer eu cortei pausei foda-se e deu um bocado de kick-out então tipo assim tem gente com menos 14 aqui porque eu tô num foda-se eu já enjooi desse jogo eu tô jogando só pra zoar mesmo pula aí pula pula vagabunda aqui ó no cozinha ó no cozinha ó só vai uma ah gostou no cozinhinho não me olha assim filha só bater em quem aqui caralho tá eles vão pro outro lado do outro lado bora todo mundo lá do outro lado isso aí menos 11 menos 13 o primeiro tá com menos 3 foda-se ou não voo isso nem viu na otário tava apresentando a bomba ai palmo 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 de quem gente meu eu matei um amigo eu não tô aqui eu não tô aqui eu não tô aqui eu sou gaspazinho eu sou gaspazinho eu sou gaspazinho eu sou gaspazinho oh man eu sou gaspazinho eu não tô aqui nossa que que isso que essa seguição nossa nossa um cara me deixou seus terroristas vindo bom trabalho então tipo assim já ai terminou muito obrigado se inscreva dê like e se você não gostou né porque eu sou uma merda dê like obrigado mesmo assim valeu por assistir se você assistiu até aqui se você não assistiu foda-se também obrigado tchau ai nossa eu sou muito idiota